Reforçando que o cadastro para vacinar as crianças de 5 a 11 anos deve ser feito no site da Prefeitura, que é o vazagrande.mt.gov.br. E como vimos na reportagem, para fazer o cadastro das crianças de 5 a 11 anos para receber a vacina contra a Covid-19, um dos documentos exigidos é o CPF. O documento sai no mesmo momento da solicitação. Naiana Bricá tem as informações, você confere. A Cleusé de Campo Verde aguarda a abertura do cadastro para cadastrar o filho de 11 anos para ser vacinado. Ela não sabia, mas o CPF é um dos documentos exigidos. A senhora sabe que precisa do CPF da criança? Aham, ele já tem. Ele tem? Tem. Como é que foi? Foi feito logo quando nasceu ou depois a senhora procurou? Não, depois. Por que a senhora decidiu fazer o CPF com ele ainda criança? Porque a escola pediu, né? Como é que foi para fazer? Foi burocrático? Não. Tranquilo? Tranquilo. Desde o ano passado, uma lei federal permite que os cartórios façam a inscrição, alteração, consulta ou emissão de segunda via do CPF. Poucas pessoas sabem disso. Segundo o tabelião desse cartório, a demanda de pais regularizando a situação dos filhos para fazer o cadastro da vacina ainda é pequena. Essa demanda não existia até então, porque todo o nascimento que nasce aqui na nossa circunscrição de Cuiabá ou qualquer outra circunscrição do estado de Mato Grosso, já sai com a certidão de nascimento com o CPF, por conta até mesmo desse convênio. No entanto, os pais que não constam esse CPF na certidão de nascimento podem comparecer ao cartório de nascimento do filho e ali então pedir ao registrador civil, que é a pessoa que está habilitada para fazer esse cadastro, pedir para gerar um CPF e constar esse CPF na certidão de nascimento. Aqui em Mato Grosso, 56 cartórios emitem a primeira e também a segunda via do CPF. O processo é rápido e no mesmo dia a nova inscrição é concluída. Os pais comparecem a esses cartórios com a certidão de nascimento e ali então será atendido para gerar então um CPF para aquele cidadão e cidadãozinho que precisa fazer o cadastro para como modo de prevenção da Covid-19, que para o cadastro dessas crianças será preciso constar o CPF nos formulários. Com o CPF regularizado, os pais podem ainda emitir outros documentos das crianças. Esse serviço já era prestado desde 2017 com a lei dos ofícios da cidadania e agora ele vem como mais um serviço para auxiliar a população na questão da documentação de seus filhos.